E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo de vocês. Dessa vez continuo uma série de vídeos do GPDXD, que é esse console que eu já fiz até o unboxing dele aqui no canal, vocês podem ver. Eu não vou mostrar a vocês aqui o aparelho porque ele está transferindo os arquivos, então deixe ele lá quietinho. Vou ensinar vocês galera, aqui é um esquema que eu descobri, que é esse carinha aqui. Não sei se vocês conhecem a Legacy ROM para o GPDXD, que é uma, como a Quirismo diz, ela é uma ROM customizada para o GPDXD, onde tem algumas melhorias que você consegue colocar no dispositivo, como o aumento da CPU para 1.8, que é o original, porque ele vem com um underclock de 1.4, isso aqui já melhora bastante o desempenho, principalmente nos jogos mais pesados. Como a Quirismo diz, é uma instalação mais limpa, porque vem com bem menos aplicativos pré-instalados, isso aí já libera bastante memória e RAM. Ela tem a Google Play atualizada, porque ela já passa a ser reconhecida como o aparelho Nexus 5, e o root dela é totalmente desbloqueado. O pessoal aí fala que o root vem desbloqueado, que na verdade não vem, é uma gambiarra e doida que eles fizeram, mas não é desbloqueada pela o filme original, beleza? E desempenho, várias melhorias no desempenho aí do Android. É um procedimento complicado? Não, não é, mas é um pouquinho perigoso, principalmente se a gente não tomar algumas, alguns procedimentos aqui para você conseguir fazer tudo e não danificar o aparelho de vocês, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é deixar a bateria pelo menos uns 60%, acima da metade, claro, 60% no mínimo de carga de bateria, porque esse é um procedimento que se ele der erro no meio do procedimento, isso aí pode acarretar com a inutilidade dos GPDs de vocês, beleza? Então, para evitar que ele acabe a bateria no meio do procedimento, vocês deixem pelo menos 60% de carga. E outra coisa é usar cabos bons, tá? Porque se for aquele cabo que de vez em quando dá mau contato, isso aí também pode danificar o aparelho de vocês, beleza? Agora aqui vai falando aí dos riscos e tal, aqui um blogzinho de um amigo Diego Nogueira aí que eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês poderem ver. Vou deixar até o link na descrição do vídeo, tá? desse blogzinho aqui do amigo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar três links na descrição do vídeo, tá, galera? Para vocês baixarem, vão ser esses três links aqui. Dica, tá? Vocês vão baixando na ordem para não atrapalhar e confundir vocês, beleza? O que vocês vão fazer? Vão clicar no primeiro link, vai abrir esse site aqui. Vamos baixar sempre a última versão, tá? A versão 4.4. Vamos baixar esse arquivo. Aqui embaixo. Vou clicar no download. Ficou no caminho para salvar. Beleza? Aí vai para o outro link. Baixa logo tudo, salva numa pasta, você vai fazer bastante aí na hora que a gente for começar a fazer o procedimento. Você pode ver que esse aqui, o segundo link, está na versão 1.8. Clica também na última versão. Mesmo esquema. Clica aqui para iniciar o download. E faz isso no terceiro também. Salva os três arquivos. Salvei aqui nessa pasta. Beleza? Descompacta todos eles. Procedimento rápido, tá, galera? Não leva mais do que 30 segundos. Tá acabando, tá acabando. Beleza. Acabou de baixar, de descompactar. Vocês podem deletar os três que estavam zipados. Abre o primeiro aqui, ó. Vai nesse último arquivo aqui. Drive install. Abre como administrador. Dá sim. Aqui, ó. Install drive. Só aguardar. Só aguardar. Install drive ok. Beleza? Fez isso, pode fechar. Vai lá no segundo arquivo. Esse último aqui, ó. Mesma coisa. Executar como administrador. Sim. Beleza. Aqui, galera, é o aplicativo que vai fazer a mágica. Beleza. Perceberam aqui que o último arquivo, na verdade, é o legacy. É a ROM da legacy. Tá aqui em formato img. Então, é só você ver o caminho. Vou botar aqui na pasta no desktop mesmo. Vocês ficam aqui nesse cantinho aqui, ó. E o Tanaris trabalha. Aqui, beleza. Aqui, ó. Colocou aqui. Dá um OK. Tá ligando o filme, ó. Só aguardar um pouquinho também. Beleza. Colocou isso aqui, galera. O que acontece? É só dar upgrade aqui, ó. Essa parte é mais importante, galera. Vocês conectem um cabo USB no PC de vocês. E a outra ponta, vocês não conectam ainda no GPD, tá? Vocês pegam ele. Desligado. Lembrando que tem que estar com pelo menos 60% de carga, tá? Para não dar nenhuma falha, não acontecer nada de errado. Com ele desligado, vocês vão segurar o volume mais. Esse botão aqui, ó. Se pressionou o volume mais. Com ele desligado, coloca o cabo USB. Espera o computador reconhecer o GPD. Isso é rapidinho. Vai levar 5 a 10 segundos, tá? De repente até menos. Enquanto reconheceu, galera. Vai ficar assim, ó. Com esse quadradinho verde aceso. Ficou verde assim, ó. Pronto. Só clicar aqui, ó. Upgrade. Clicou upgrade. Acabou, galera. Não tem mais volta. Vai fazer o procedimento. Também não leva muito tempo, tá? O procedimento rápido. Vai levar em torno de 1 minuto. Por aí. Quando acabar, galera. Vai ficar assim. Tá vendo? Deixa eu até ampliar um pouquinho aqui. A foto não tá muito boa, mas dá pra vocês verem. Vai ficar essa listra verde. Aqui. Assim. Pronto. Feito isso. Desconectou. Pode desconectar o GPD. E ligar ele numa boa. Ligar ele numa boa. Ele vai fazer os testes finais de configuração do aparelho de vocês. Beleza? Tem só mais uma parte, galera. Que eu tenho que mostrar pra vocês aqui no GPD. Então, eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês no aparelho. Beleza? Aguarda aí que eu já volto. E aí, galera. Voltei aqui pra interface do GPD XD. Pra fazer o procedimento aí final. É pra gente poder... Começar a usar, né? Agora já com a... Colega-se versão 1.8. Beleza? O que vocês vão fazer? Vão aqui... Nesse... System Update. Em Configurações, tá? Vocês vão aqui em Settings. Tá vendo essas duas primeiras... Opções aqui que elas são marcadas? Vocês vão... Desmarcam as duas. Beleza? Só isso. Chegou aqui. Configurações. Vai... Insiste Update. E desmarca essas duas opções aqui. Prontinho, galera. Já feito isso. Vocês podem já... Já fez todo o procedimento. E o GPD de vocês já tá pronto aí pra ser utilizado. Beleza? Vocês podem sair. Sair das opções aqui. Já tá com o Legacy 1.8 aí prontinho. Uma versão atualizada. Totalmente... Com acesso ao Root. Tá? Correção de alguns bugs. E completinho pra vocês usarem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá? E quem curtiu o vídeo aí. Ajudou de alguma forma. Deixa um like. Isso ajuda bastante aí o canal. Beleza? Um abração aí a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu!